Poema do dia Cai uma chuva miudinha, impertinente, Basta como a farinha da peneira. Dos olhos pela porta da cozinha, cravam nas nuvens a ânsia de uma vida inteira. Nunca mais para de chover. As faias da terra e os incensos ensopam seus braços de tempo na umidade das horas. O vento sudoeste, encharcado e blurente, mornassa e bafiento, um sobretudo veste de lã pingando o suor. Pois, senhor, os musgos das paredes escorrem as lágrimas da espera impaciente dos milhos e trigos que alforram nos campos. Que vento nojento, bafiento, blurente, morrinhento, peguinhento, peçonhento. É este o vento sudoeste. Não sei. Não sei. Fiz-me lembrar a natureza, o dia de chuva, a terra molhada. Fiz-me lembrar a minha avó. Não sei porquê. O jogo verbal muito notório. Os ritmos e as rimas relançadas em cadeia acentuam a representação de um tempo insular fechado e baixo. Tudo isto visto e sentido pelo olhar de quem espreita de dentro para fora. É a outra dimensão do tempo, um tempo suspenso, vivido intimamente na sua lentidão, numa atitude de conformação com o real que é visto. Chuva, de José Enes, dito por São Medeiros e comentários de Beatriz Sousa Barata e Urbano Betancur. Poema do dia é uma rubrica da Associação Cultural Despe de Que Suas, em coprodução com a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores. Associação Cultural Despe de Que Suas